O recorde da média móvel de óbitos registrada ontem foi superado hoje com 1.910 mortes em 24 horas. E o total de vítimas da Covid-19 no país chega a mais de 259 mil. A situação na região sul piorou. Subiu para 35 o número de pessoas que morreram à espera de um leito em Santa Catarina. Em meio ao caos, estados da região receberam milhares de doses da Coronavac nesta quarta. E no norte e nordeste, novas restrições foram anunciadas por causa da grande quantidade de casos confirmados. No Ceará, a ocupação nas UTIs superou 90% da capacidade. Doze hospitais públicos estão com a terapia intensiva cheia. Quase 500 pacientes aguardam transferência para outros leitos, mesmo com abertura de mais de 100 novas vagas nos últimos 10 dias. E unidades particulares também registram lotação máxima. Cidades cearenses já decretaram o lockdown. O sétimo lote de vacinas da Coronavac chegou hoje ao estado. O governador Camilo Santana, do PT, manifestou interesse na compra da vacina russa Sputnik, em complemento ao Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde está enviando hoje uma remessa com mais de 2 milhões de doses da vacina chinesa aos estados. De acordo com a pasta, a distribuição é feita de forma proporcional para dar cobertura contra a covid-19 ao restante dos profissionais de saúde indígenas do Amazonas e a população na faixa dos 80 a 84 anos. A entrega é destinada para as duas aplicações do imunizante. E a Bahia, que recebeu um lote com mais de 165 mil doses, estendeu de novo o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã até o dia 31 de março, com o fechamento do comércio aos fins de semana. Na região metropolitana de Salvador, só os serviços essenciais podem funcionar. A capital baiana tem mais de 100 pessoas na fila esperando por um leito e a taxa de ocupação está em 85%. As nossas UPAs já estão lotadas com pacientes nos corredores, nas macas. E nós tivemos que adotar essas medidas para evitar que o mal pior acontecesse em Salvador. Peço a compreensão, a colaboração de vocês. Peço, pelo amor de Deus, que respeitem as nossas medidas. Vamos utilizar máscaras. Só sair de casa, se for necessário. Vamos fazer higienização. Vamos ter todos os cuidados. Ao norte, o governo do Pará mudou a classificação do Estado para a bandeira vermelha. Entre as regras, o toque de recolher que proíbe a circulação de pessoas entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Os restaurantes devem fechar às 6 da tarde. O Pará está com mais de 81% das UTIs ocupadas na rede pública. O governador Hélder Barbalho, do MDB, ressaltou que a situação da região metropolitana, incluindo a capital Belém, é a mais preocupante. Ao tempo em que se chega a este patamar de ocupação, claramente nós precisamos que cada um tenha a sensibilidade de que o nível de ocupação passa para patamares que requer preocupação elevada. Sem leitos e com óbitos durante a espera por uma vaga, Santa Catarina transferiu pacientes com o novo coronavírus para o Espírito Santo. A região com maior fila é a Oeste, onde fica Chapecó. Até ontem, mais de 200 pessoas aguardavam por transferência. O colapso no sistema de saúde também atinge o Paraná, que atingiu a ocupação em 99% dos leitos de UTI. Em Cascavel, pessoas estão sendo entubadas no improviso, porque não há como internar nas unidades. Já o Rio Grande do Sul registra crescimento três vezes maior da ocupação de leitos em relação à abertura de vagas. O Espírito Santo, para onde pacientes de Santa Catarina foram levados, também já recebeu doentes de Manaus e Rondônia este ano. O Estado está com a ocupação de leitos perto dos 73%. E o governo de Minas Gerais determinou hoje o fechamento de serviços não essenciais e toque de recolher a partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã, nas regiões Noroeste e Triângulo do Norte.